A solidão para a noite quente O tédio sufocante Um gesto descuidado A frase inconsequente Um riso provocante No rosto um desafio Olhar macio e imprudente Seu jeito de criança Entrando em minha vida imperiosamente O anseio arrebatado Torturante O corpo impaciente A boca incendiada O seio palpitante O beijo incandescente O coração desculpa Assado, suplicante Um fogo ardendo furiosamente E o gosto inebriante De um desejo urgente E devastador A entrega obediente Sem cuidado O ardor dilacerante A alma adolescente O abraço alucinado Um grito triunfante O louco desvairiu A paz chegando De repente E o pulso latejante Da paixão febril Cravada no meu ventre Por fim Por fim A despedida E o vazio Doendo persistente Me vi por toda a vida Num silêncio frio A te lembrar ausente E ainda que essa noite Esteja tão distante A dor me faz lembrar Inutilmente Que fui por um instante Tua para sempre Amor 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 Legenda Adriana Zanotto